Fui fialado de uma gaúcha bonita que meu coração palpita é linda mesmo de verdade Desde o momento que eu vi esta gaúcha tem um laço que me puja quase morro de saudade Foi numa festa eu fui com ela conversar, era linda de encantar, desta gaúcha gostei Na mesma hora eu já fiz a tentativa, deixei ela pensativa e seu amor eu conquistei Um certo dia ela pra mim escreveu e na carta esclareceu toda a sua grande dor Tinha uma cerca que a nós dois separava, que seu pai não concordava com o nosso grande amor Na mesma hora eu escrevi a resposta, planei junto uma proposta, vou mostrar minhas qualidades Pois essa cerca que tem um dia eu desmancho e vou buscar você pro rancho pra nós ter felicidade Não vale ser nada gaúcha, vai por mim que tu vai bem De manhã cedo isto era num domingo, eu a montei no meu pingo e fui passear lá na fazenda Em poucas horas eu cheguei na casa dela, olhei lá na janela, estava linda a minha prenda Deu de casa o véio com a cara feia, disse moço goceapê e puxiu o pingo pro galpão Aí no gancho pode pendurar o tala, vamos passando pra sala pra tomar um chimarrão E no assunto com o véio eu falei pra ele, me apresentei, eu sou cantor e violeiro No pé da letra me respondeu no momento, minha filha pra casamento, só casa com o fazendeiro Essa resposta me feriu até a alma, mas eu não perdi a calma, mas tremeu a minha voz Ele me disse aí perto mora um vizinho, vou mandar buscar um pinho pra você cantar pra nós Com as moças eu sou de sorte, mas com o zé eu tenho um azar que é uma barbaridade Veio o violão e no momento eu afinei, todos da casa saldei e só fiz verso de ideia E com destreza eu solava o violão, que o velho achando bom, piscava o olho pra velho Na retirada o velho não morou nada, quando foi de madrugada eu roubei a sua filha Vivemos bem nesta vida de casado, sou gerro mais estimado de toda a sua família Música